Temos algumas moedas da França de 10 cêntimos de franco, que a França usava antes de aderir ao euro. Aqui temos uma de 95, 95 também, 94, 86, e a mais velha que eu tenho, que é de 76, 1976. Aqui tem o lema da Revolução Francesa, Liberté, Egalité, Fraternité, um ramo de arroz, outro ramo, e o valor da moeda. E bem aqui em cima, a autoria do Adidome, bem aqui, por mais que não consigam visualizar pela câmera, mas a olho nu dá pra ler, Adidome, que foi quem fez o design desse lado da moeda, que é o reverso. O anverso, quem fez foi o Lagrifo. Aqui. Está com a assinatura aqui. Aqui dá pra ler República Francesa. Vamos ver se vocês conseguirão ler Lagrifo. Aqui é a figura da Mary Hena, que é uma figura alegórica, uma personagem que simbolizava a administração da República Francesa. Cada moeda dessas é feita de alumínio e bronze. Pela câmera não dá pra ver, mas ao vivo elas são um pouquinho mais douradas do que as de só alumínio. Pesa 4 gramas. Ela tem 23,5 milímetros de diâmetro e 1,5 milímetros de espessura. Quem gostou das informações desse vídeo, acompanhe o próximo, se inscreva-se no canal. Pela câmera não dá pra ver, mas não dá pra ver, mas não dá pra ver. Não dá pra ver, mas não dá pra ver.